Galera, meu nome é Valdo Fernandes, do Canarinho do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar falando com vocês, né? Este é mais um vídeo aí, lembrando aí que este é mais um vídeo falando da reprodução dos canários belgas. Mais um vídeo dando sequência aos vídeos que eu estou fazendo a respeito da reprodução de canários 2018. Beleza? Só que primeiramente, né, gente, eu já peço a vocês aí para deixar aquele like, se inscrever no canal, tá? Lembrando que se você não deixar o like, vamos supor, você se inscreveu, tá? Mas tem que deixar o like lá, tá bom? Porque se você não deixar like, gente, o YouTube entende que você não quer ver mais vídeos meus, tá? Que você não gostou do vídeo e não te interessa ver mais vídeos futuros, né, que eu fizer. Então é por isso que é importantíssimo você deixar o like, tá bom? Além do YouTube estar te enviando todos os vídeos novos que eu fizer, vai estar me ajudando bastante, tá? Fortalecendo aí cada vez mais o canal. Então eu conto com cada um de vocês aí, tá bom? Já aproveita, já deixa o like aí no início do vídeo. Antes de começar a ver o vídeo, antes de terminar, né, já deixa aquele like aí, por favor, tá bom? Se você tiver amigos aí que criam canários belgas, chama aqui para o canal, tá bom? E peça a eles para se inscrever no canal, tá bom, gente? Por favor. Então vamos lá. Neste vídeo estarei falando com vocês do local ideal onde vocês podem manter suas gaiolas. Se você, durante a reprodução, né, se você não tem um canaril ali apropriado para criar seus canários, é... por que, gente? Eu falo se você não tem por que. Se você tem um canaril, né, o canaril já é preparado. Você já sabe como que tem que ser o canaril, né? Já fiz até um vídeo aí chamado como montar um canaril. Evaldo Fernandes. Se você clicar lá, você vai ter acesso a esse vídeo. Como montar um canaril Evaldo Fernandes. Aí você vai ter acesso aí, tá? Neste vídeo eu passo todas as informações de como você deve construir seu canaril, posicionamento das gaiolas, altura, piso, luminosidade, né, iluminação, né? Então, neste vídeo eu falo aí como construir um canaril Evaldo Fernandes. Beleza? Só que, vamos lá, né, continuando dando sequência aí. Se você não tem este canaril pronto, então, gente, já vá procurando um local aí em sua casa onde tem menos corrente de ar, tá? A corrente de ar seja mínima possível, mas lembrando que tem que ser um lugar arejado, tá bom? Não pode ser um lugar abafado, né? Senão os seus canários podem sofrer aí, tá? Tem que ter corrente de ar pouca, tá? Pouquíssima ali, um local arejado. Não vento, gente. Não pode ser um lugar que venta bastante, não, senão vai poder ocasionar problemas aí na eclosão dos seus ovos, né? E oiton adoecendo seus canários. Então, o ideal é você manter suas gaiolas em um local arejado, um local claro, que não seja muito escuro, tá bom? Um local claro, um local seguro, onde você vai manter a sua gaiola ali durante a reprodução toda. Evitar o máximo de ficar movimentando essa gaiola, pegando essa gaiola de um lado, pano em outro, mexe aqui e desce e tal. Posiciona a gaiola em uma altura, em que você, do chão mesmo, do local que você está, já dá pra fazer o manejo ali naquela gaiola, tá bom? Você chega, troca, faz a alimentação, faz o que tiver de fazer ali durante a reprodução, sem ficar pegando a gaiola, retirando a gaiola do lugar. Porque se você ficar retirando a gaiola do lugar, você pode ocasionar um problema de estresse no seu canário, tá bom? No seu casal aí. E o casal vai acabar abandonando o ninho, tá bom? Ou prejudicando aí na encruzão dos ovos. Então, mantenha a sua gaiola em um local arejado, seguro, tá? Sem corrente de vento, sem muita iluminação, tá? Tem que ser um lugar claro, mas não aquela luz forte, que ocasiona também o estresse nos seus canários, nos seus casais aí. Se o seu casal estressar, ele vai abandonar o ninho, vai ter um problema danado aí. Então, já vá pensando nisso aí, gente. Antes de você juntar seu casal e colocar pra reproduzir, já escolha um local ideal pra deixar essas gaiolas. Um local que eu indico. Um lugar arejado, sem corrente de ar, sem muita iluminação e um local seguro, longe de muito trânsito de pessoas, animais também. Tá bom? Porque isso tudo pode acabar atrapalhando aí na sua reprodução. E evite também ficar manuzinhando muito a gaiola. Como eu disse aí. Tá bom? Ficar pegando a gaiola daqui, a gaiola dali e põe pro canto e põe pro outro. Ou então retira, põe embaixo pra limpar. Mantenha, gente. É igual no canarinho. Olha que você vê. Aqui mesmo, eu já faço a troca, tá? Troca aqui, é o comedouro. Aqui em cima tem gaiola, viu? Não tá vendo não, mas... Aqui tem, aqui em cima também tem. Então, aqui mesmo eu já faço a troca. Troca comida, alimentação, limpo. E já faço ali o manejo. E não preciso de eu ficar retirando essas gaiolas do lugar. Tá bom? Eu filmo aqui porque... Eu tô falando aqui, gente. Porque aqui em cima, acima aqui tem mais gaiola. Tá? A câmera tá pegando só essas que estão aqui embaixo. Mas é... Então é isso aí, viu, gente? Valeu a dica aí. Escolha um local para você guardar as suas gaiolas. Guardar não. Deixar, manter as suas gaiolas com seus casais durante a reprodução. Se você já tem um canarinho, show de bola, né? Aí o canarinho, né, gente? Não tem o que discutir. O canarinho já tá preparado ali. E se você não tem um canarinho e quer fazer um canarinho em sua casa, assista meu vídeo. Evaldo Fernandes, como construir um canarinho. Beleza? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, tá bom? Como eu disse no início do vídeo. Cada like deixado me ajuda bastante. E faz com que o YouTube envie todos os vídeos que eu fizer e vai estar enviando aí pra você. Beleza? Se inscreva aí também, viu? Não deixe de se inscrever. Vamos continuar fazendo mais vídeos falando a respeito da reprodução 2018. E vamos que vamos, gente. Amanhã ou segunda estarei postando. Semana que vem estarei postando mais um vídeo aí a respeito da reprodução. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus esteja presente na casa de cada um. Tá bom? Abençoe todos vocês aí. Sempre, gente. Muito obrigado, tá? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.